O que significa birrades? Bi o que? Bi, birrades? Isso é de comer ou de passar no cabelo? Será que isso é bom? É, eu sei que a gente não tem a menor ideia, eu pelo menos não tinha a menor ideia do que significava birrades antes de eu ser diagnosticada com câncer. Eu vou te falar uma coisa, se eu soubesse o que significava birrades, certamente eu teria sido diagnosticada muito antes do que eu fui e eu teria tido um tratamento muito mais leve. E eu vou te explicar por quê. Bom, birrades é um sistema de padronização dos laudos de imagem dos exames de mama. Então, quando você faz uma mamografia, uma ultrassonografia vai vir ali o birrades, ou seja, a classificação daquela imagem. E aí a gente tem que o birrades vai de uma classificação de zero a seis. E aí agora eu vou explicar para vocês o que é cada classificação. Birrades zero. Birrades zero é quando o médico que fez o exame na gente, ele não consegue classificar aquela imagem. É como se ele se isentasse, sabe? Como se ele dissesse assim, passo, eu preciso de mais exames, eu preciso ter mais certeza para eu dizer se isso que eu estou vendo aqui nessa imagem se é benigno ou não. Então, muitas vezes, já aconteceu comigo, por exemplo, eu fui fazer um exame, eu já tinha sido diagnosticada, né? E aí a gente faz mamografia agora a cada seis meses, uma maravilha, a gente gosta, né? Ou mamografia ou outra. E num desses exames eu esqueci de levar o meu anterior. Então o médico que fez o exame em mim, ele colocou lá birrades zero porque ele não tinha nenhum exame anterior. Então ele quis, ele meio que falou assim, ah, não vou assumir nenhuma responsabilidade, já que ela não trouxe o exame. Então tem muito isso. Birrades zero é assim, o médico não quis te dizer exatamente o que é, pode ser que seja maligno, pode ser que não seja, então vamos fazer um novo exame. Basicamente é isso. Birrades categoria 1, significa exame normal, você tem só que continuar fazendo o seu acompanhamento uma vez por ano. Birrades categoria 2, significa ausência de alterações malignas, ou seja, está tudo ok, tudo direitinho, você tem só que continuar fazendo o seu acompanhamento. Birrades categoria 3, significa provavelmente alterações benignas. Presta atenção nisso, provavelmente, não é certeza, existe aí uma possibilidade de em torno de 3% dessa alteração, né? esse nódulo, essa calcificação, enfim, o que ele está vendo ali na imagem, ainda assim, existe 3% de probabilidade de ser câncer. Birrades categoria 4, existe uma probabilidade maior, uma probabilidade bem grande, de que seja câncer, em torno de 20%. Então a partir do Birrades 4, eles já recomendam que seja feita a biópsia. Birrades categoria 5, a probabilidade de ser câncer é enorme, 95% de ser câncer. Aí já tem que se fazer realmente a biópsia, sem nem pestanejar. E Birrades categoria 6, é quando já foi feita a biópsia, a partir da biópsia, houve o diagnóstico de câncer. Então essas são as classificações, tá? Pra Birrades. Se você aí é como eu, que não se aguenta, que faz um exame, e abre antes do médico, que quer saber o resultado, essa classificação é o que vai guiar o médico, de qual será o próximo passo, ou do seu tratamento, ou do seu acompanhamento. Agora, uma coisa que eu quero falar pra você, de com experiência própria, é que quando eu comecei a fazer, eu senti, na verdade, eu ainda nem tinha idade pra fazer mamografia, mas eu senti um nódulo tomando banho, e no meu primeiro exame, veio Birrades 4, e a médica me dizia que não era nada, e eu acreditei, e eu fui seguindo. Então, eu acho que, a partir do momento que existe uma probabilidade, peça biópsia, porque é o exame que dá mais clareza, que dá mais certeza, de que aquilo realmente se é benigno, ou é maligno. Porque, infelizmente, os exames de imagem, são passivos de erro, existe a questão da interpretação, eu me lembro que um dia, antes de eu fazer a minha mastectomia, eu fiz uma mamografia, e o médico, quando olhou a mamografia, lá no hospital, ele falou, é impressionante, eu, se eu tivesse que analisar somente o seu exame de imagem, eu diria que você está saudável. Por conta disso, eu atrasei em um ano, o meu tratamento, o meu diagnóstico, e quando eu fui diagnosticada, eu já estava tendo metástase, enfim, eu acho que, é importante, a gente, também, ser, um paciente colaborativo, e se a gente achar, que o médico está muito descansado, ah, isso não é nada, sabe, ah, você não tem casos de câncer na família, você é jovem, siga a tua intuição, se você, realmente, quer dormir, com a cabeça tranquila, no travesseiro, peça sim, biópsia, a partir do momento, que dá, a birrade 3, 4, acho que vale a pena, você investigar isso, mais a fundo, tá bom? Bom, esse é mais um vídeo, da nossa série, tudo sobre o câncer, eu sou a Patrícia Figueiredo, pode me chamar de Pathy, se você, gostou desse vídeo, compartilha, para que mais pessoas, tenham acesso, e coloca aí nos comentários, se, como é que esse vídeo, te ajudou, se você tinha, consciência, do que é birrades, como é que foi, o seu diagnóstico, se você já foi, diagnosticada, e a gente se vê, no próximo vídeo, da série, tudo sobre o câncer, um beijo grande, tchau, tchau, se você, se você não, está participando, da minha lista, você está, marcando bobeira, eu vou colocar aqui, em alguma parte, desse vídeo, meu número, do WhatsApp, é só você, me adicionar, e falar, quero ser VIP, que você, vai passar, receber todos os meus, conteúdos, não só, os meus vídeos, mas, conteúdo do blog, áudio, tudo o que eu estou fazendo, você vai ficar, por dentro, em primeira mão, tá bom?